E aí meus amigos do YouTube, como vocês estão? Tranquilos? Aqui é o Mivensa e galera, é o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de terror aqui no canal, só que dessa vez é uma continuação do Meryl, quando eu comecei o jogo na primeira gameplay, ele entrou direto naquela fase e aí eu descobri que aquela fase ali é da Emily, então vamos mostrar aqui para vocês, temos quatro personagens aqui, como vocês podem ver, lembrando que eu estou jogando no celular Android, então esse jogo time na Play Store é gratuito, vocês podem baixar e jogar ali à vontade, beleza? Mas enfim, pelo que eu estou entendendo aqui, tem dois jogadores aqui do lado direito, possivelmente tem que comprar, então esses dois aqui, da minha esquerda, esquerda de vocês, são gratuitos e a gente estava jogando com a Emily, para não perder o fim da meada, a gente vai tentar sair daquela prisão louca com essa mulher, Vamos aqui entrar? Pelo que eu entendi, ela pegou um táxi uma hora da manhã e percebeu que o táxi estava indo em um lugar diferente, suas janelas estavam trancadas, indo em um lugar diferente, e quando eu percebi, estava preso no táxi, perguntando onde é que eu estava, Estou em uma pessoa, estou em algum tipo de floresta, estou em algum tipo de floresta, estou perdido, essa pessoa não pode ser parada, precisa sair desse quarto, Tá, mais ou menos isso aí que eu resumo, o que aconteceu no último vídeo, no último vídeo, a gente pegou umas coisinhas que estavam aqui, a gente vai fazer perfeitamente o que eles estavam pedindo antes, Tá, o que que aconteceu? Obviamente eu sei de algumas coisas já que eu tenho que fazer no jogo, porque eu perdi, né, então a gente vai tentar de novo aqui, Agora eu estou preocupado se era 7-4-3, acho que era 7-4-3, é, 7-4-3, porque já jogamos, né, na primeira gameplay, então isso aí de menos, Lembrando que aqui, o negócio pode dissolver, né, solução 245 ml, Tá, vamos pegar aqui, que a gente já sabe, tá diferente, Cara, tem alguma coisa nesse gelo aí, velho, não sei se eu consigo pegar, deixa eu ver, Ice, ah, ele não ia mostrar que era Ice agora, ó, eu tô clicando em cima ali e tá dizendo que é Ice, velho, hum, Tá, alguma coisa tem, já descobrimos, já descobrimos, Tá, alguma vez que a gente pegou alguma coisa aqui, deu lá daia, né, então, pra não dar lá daia, opa, quer dizer, vai dar lá daia, né, Tá, beleza, peraí, Tem uma coisa aqui, ó, eita, o que que tem ali, consigo pegar? Uma válvula? Tá, não entendi, não consigo fechar a válvula, Vou abrir, vou abrir, não sei, mas peraí, tem mais uma coisa ali, ó, Parece um tipo de frasco de vidro, por causa de poção, tá ligado? Tá, hum, A gente vai ser que eu peguei isso aqui, deu lá daia, ó, e vamos lá, Tá, 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 eu sei Tem algo suspeito? Não tem, né? Se eu não me engano, eu morri aqui, né? Hã? Bem, peraí um segundo Alguém estava aqui? Minha mente está jogando erros com mim Vocês perceberam que tem alguma coisa naquele quarto ali, né? Vocês perceberam isso, né? Eu sou eu que Pô, eu estou vendo alguma coisa Tá, enfim Isso que serve pra quê, velho? Deixa eu ver Oh, meu, isso aqui serve pegar gelo, velho Sabia, velho Sabia Isso aqui eu nunca erro, velho Obviamente tem que descongelar Tem um micro-ondas ali Não tem nada no chão, né? Então vamos ver se não tem nada aqui Tá, aqui não tem nada O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui, meu? 2012 Opa 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 Tem um negócio aqui Fork Fork é Garfo Tá, agora Pra que eu vou usar isso Pra que eu vou usar isso É outros 500 A gente tem que descobrir pra que a gente vai fazer isso Não Antes de congelar lá o gelo Vai fazer barulho Obviamente O micro-ondas dá barulho Tem um bagulho de vidro aqui, né? Como é que é? Como é que é? Oh, meu, meu Light Tem alguma coisa presa Espera aí Oh, meu Tem parafuso aqui, meu Será que eu tiro com Lockpick? Não Com gelo? Não Não Aqui gelo, burro Também não Foi, 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 foi Foi Bem demais Tesoura Cara, era só dar uma tesourada naquele velho, cara Aquele velho imprestável da porra Ah, obviamente é daqui, né, meu Ah, tem um fuzil, né? A gente tem que pegar um fuzil aqui também Tem algumas coisas que eu sei Porque eu joguei a última vez aqui, galera Então Não me levem a mal Tem nada aqui É um bagulho Bucket Isso aqui Isso aqui tem um puzzle Só que faltava Não, não adianta também É, nem adianta também, né, ficar ligando isso aqui tudo Porque Não vai adiantar nada Isso aqui fecha? Fecha O que que é isso aqui é a chave Tá, fechou Peguei tudo que tinha que pegar Agora é só descobrir pra que serve as coisas que eu peguei, né? Ah, tem o agulho do fuzil, né, meu Tá, peraí, vou fazer um bagulho do fuzil De repente essa chave que eu peguei Abre aqui Feito Feito demais E o fuzil aqui Pá, coisa linda Linda, linda de se ver Linda de se ver Linda de se ver A gente vai descongelar esse gelo aqui Né E se bora Galera, não esquece Pelo amor de Deus Se inscrever no canal E deixar seu like Obviamente o véio vai aparecer Obviamente 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 Cara, tem alguma coisa naquele quarto Olha lá, ó Tem alguma coisa naquele quarto ali, velho Bem, espere um minuto Alguém estava aqui? O que está me intrigando? Ah, de repente De repente Botar ali, ó Encher com água E pegar alguma coisa Que está ali dentro Porque eu esqueci O que tinha ali dentro Já entrou? Tá, já entrou Cara, a gente está fazendo Um progresso assim, ó Gigantesco Tá Aqui a torneira Que eu tinha visto no jogo Tá Beleza Aí, ó Tá com água Tá com água Tá com Deus Só uma dúvida Eu sei que salva Não, não salvo Não salvo Isso é ruim para os negócios Tá Vamos lá pegar Seja lá o que for O que é isso aqui Cara, eu não sei Não tenho a mínima ideia O que é isso aqui Tá Tá, beleza Vamos fechar aqui Porque eu não sei O dia de amanhã Cara, agora eu não sei O que fazer, velho Que já foi, né Que já foi, né Cara, tem alguma coisa Naquele quarto aí Cara, tá bacana o jogo Tá bacana o jogo Tá interessante Aqui que tem uma coisa Aqui que eu não sei O que é, ó Blank Blank Papel em branco Não, né Acho que não Blank Senão ia ser Right, né Right é Branco Papel Cara, não sei Nossa Cara, vamos dar uma olhada Cara, vamos dar uma olhada, velho Cara, vamos dar uma olhada, velho Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada Tem alguma coisa naquele quarto, velho Ah, puta que pariu, velho Ah, puta que pariu, velho Tem um cofre, tem um cofre, galera Tem um cofre aí do lado Tem um cofre Ah, senhor do céu Meu Deus Galera Vamos fazer o seguinte Vamos finalizar aqui a gameplay Vamos fazer a terceira parte Pra ver como é que vai ser o andamento aqui Porque eu não sei com o tempo já tem já de vídeo Não é muito bom Tenho muito tempo de vídeo Então vamos Deixar assim A gente fez um progresso gigantesco, galera A gente não pode esquecer disso E... E é isso aí Galera Algumas informações que eu quero passar pra vocês Antes de finalizar o vídeo Duas coisas, na verdade Eu estou fazendo lives, né Diariamente no Facebook Tem uma página lá no Facebook Então vocês podem ir lá curtir a página também Fazer doações por lá também E eu também tenho... Eu faço... Preciso que... Tem uma conta no Pix também Pra doações Pra comprar um PC gamer Um PC gamer e um Playstation 4 Então pra quem quiser dar um apoio também Fico muito agradecido Pra quem estiver assistindo também Esse vídeo Eu estou fazendo uma rifa Uma rifa para poder comprar um PC gamer também O que que seria uma rifa? O que seria uma rifa? Sobre o que? A rifa É... Sobre uma camiseta de futebol, galera Vocês podem pegar Qualquer camiseta Cara Pode ser masculino ou feminino É de acordo com vocês A rifa É a partir de 5 reais A partir não É apenas 5 reais Do número 1 a 500 Então vocês podem mandar mensagem no direct No Instagram Na mensagem no Facebook também E... Meu Pix também É o meu WhatsApp Então se vocês quiserem dar uma olhada Me chamar no WhatsApp também Pra mais informações O ganhador vai... De qualquer lugar do estado Qualquer lugar do país Vai ganhar a camiseta Obviamente quem... Quem comprar o... O a rifa, né? Então já deixo aqui as informações Eu vou deixar um card aqui Um folder aqui do lado Aqui pra vocês dar uma olhadinha Durante o vídeo mesmo Antes de finalizar a live Então eu já peço Encarecidamente Pra quem puder ajudar Com doação Ou até mesmo Comprar uma rifa Pra ajudar A fortalecer o canal Que... Eu vou ser bem sincero Eu não consigo sair da mesmice Eu queria muito progredir Pro canal Pra... Tanto pra mim Tanto pra vocês Trazer conteúdos novos Jogos que eu gostaria Trazer mais Pra vocês Eu sou fã da franquia Resident Evil Trazer conteúdos do Resident Evil Pra vocês E... Com as... Informações Que eu tenho em mãos agora Eu não consigo Então... Eu conto com a ajuda de vocês aí Muito obrigado também Pela audiência de vocês Por você estar Comparecendo aqui o canal E é isso Vamos fazer essa terceira parte Aqui do vídeo Que foi muito bom Foi bem interessante E era isso Então já peço de novo Pra você se inscrever no canal Deixar seu like E até o próximo vídeo E... Espero a compreensão de todos aí Muito obrigado Até a próxima Valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau